Música Fala galera, aqui quem tá falando é Felipe Buarque Eu tô aqui fazendo esse vídeo pra agradecer ao pessoal da Rádio Universitária Por ter me convidado pra fazer parte do programa UFP Autoral Queria agradecer ao pessoal por ter me dado essa oportunidade Foi uma oportunidade muito massa de poder ter tocado na rádio, poder dar uma entrevista Mostrar a minha música, falar um pouquinho mais sobre mim É uma iniciativa muito, muito, muito boa Porque assim como em qualquer início de carreira O início da carreira musical é muito difícil Então a gente sempre tá buscando meios pra poder divulgar nossa música Falar um pouquinho mais sobre a gente E essa iniciativa deu uma ajudada muito legal Valeu Música Então, o projeto foi de grande importância pra Gelo Porque como nós estamos dando nossos primeiros passos nessa caminhada autoral Nós estamos em busca de aumentar nossa base de fãs E também divulgar o som pra galera E o projeto tornou isso possível Então ele caiu como uma luva pra gente Bom, então enquanto o Matheus olha pro lado bizarramente Eu quero realmente agradecer a oportunidade que a Rádio Universitária nos deu E esperamos contar com vocês no futuro novamente Rádio Universitária, isso é bom demais! Fala galera! E aí pessoal! Nós somos o Grande do Brasil E pra gente o projeto UFPE Autoral Foi bastante importante como meio de divulgação E também importante como um registro do que tá acontecendo musicalmente dentro da UFPE Se recordo que o projeto na música autoral Sobretudo que vem sendo feita na UFPE É muito importante Pois fortalece de forma significativa A cena musical pernambucana autoral Então a gente deseja que esse projeto tenha uma continuidade longa E que seja um sucesso cada vez mais Aí galera da UFPE Autoral Nós somos da Timurte Estamos agradecendo a nossa participação aí no programa E também falar sobre a importância do incentivo desse programa Com a cena da música autoral Nós tivemos muito respaldo depois de ter participado do programa E isso tem sido fundamental, acredito, pra todos os grupos que estiverem envolvidos no UFPE Autoral Valeu! Então, pra gente da Guma foi super legal ter participado do UFPE Autoral Porque a gente recebeu um feedback muito positivo E até então a gente só tinha recebido opinião de amigos e tal E elogio de amigos Então ter recebido esse feedback de uma galera que a gente nem conhecia E ter mostrado um pouquinho de como a gente se conheceu Do que a gente toca, do que a gente acredita Foi muito legal Música E aí galera da Rádio Universitária Em nome do Arcanflor A gente vem agradecer a oportunidade de participar do UFPE Autoral É uma oportunidade muito massa que a Rádio está abrindo para responder as autorais A gente já conhecia uma galera que tem música autoral aqui dentro E foi uma surpresa também ver outros colegas Que a gente não sabia que tinha um trabalho como esse Então o programa é massa, simplesmente continue Valeu, valeu E aí pessoal, tudo bom? O pessoal do UFPE Autoral aí É, tô aqui em nome da banda Másker Eu sou o Batera Douglas Brito É, tô aqui pra agradecer a participação da Másker Na série de vídeos UFPE Autoral E venha mais projetos como esse E dê espaço para as artísticas Um vento beija os meus cabelos E sussurro uma canção diferente Olá, meu nome é Clara Eu sou da banda Cataventes Quero aqui agradecer a todo o pessoal da Rádio Universitária E do projeto UFPE Autoral Que nos deu a oportunidade de divulgar o nosso trabalho Nesse veículo de comunicação tão importante Que é o rádio E junto de outros artistas da UFPE Tão extraordinários, tão bons Que esse projeto possa continuar firme e forte E ajudar outros artistas da UFPE E aí pessoal, muito obrigado pelo convite Da Rádio Universitária para fazer a entrevista Gostei bastante do resultado Eu espero que a gente consiga continuar fazendo arte E propagando também essa arte Aqui em Pernambuco Abração Música 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 Legenda Adriana Zanotto